Eu passei por uma situação que eu fui pedir a Deus um dom, né? Eu estava buscando um dom de operação de milagre e prodígio. E um belo dia, porque assim, eu e meu esposo, a nossa trajetória era joelho no chão. A gente orava muito. Hoje eu não oro nem um terço do que a gente orava. A obra, assim, a resposta conosco era sete dias. Era campanha de oração, sete dias, podia ser o que for, Deus, pela misericórdia, respondia. Mas o preço era alto. A gente orava de dez da noite às seis da manhã, de joelho. Às vezes eu não tinha palavras e a gente pegava a harpa e ficava orando de joelho. Mas a gente não tirava, era o sacrifício que a gente dava. Mas quando amanhecia o dia, a resposta já estava. E eu fui pedir a Deus o dom e Deus falou comigo assim, vou te provar no fogo. Eu falei amém. Vai falar amém para Deus, você vai sem saber o que é, né? Fui eu. E eu falei amém. E Deus falou comigo assim, vai até a tua vizinha e pede perdão. E eu conversava com Deus como eu estou conversando com vocês aqui. Vocês podem, assim, acreditar ou não. Mas eu tinha, tinha, que hoje eu não tenho. Falar que eu tenho é hipocrisia minha. Bacana, isso é bom. Antes eu tinha uma comunhão com Deus que, assim, eu sentava, eu chamava a Deus para conversar. Eu falava, senta aqui, eu preciso te conversar contigo, Senhor. Está acontecendo isso e isso. E eu fui pedir a Deus o dom e Deus falou comigo, vai lá e pede perdão para a sua vizinha. Eu falei, mas eu não fiz nada com ela, Deus. Por que eu tenho que pedir perdão para ela? Ela que não fala comigo. E ela não quis me ouvir quando ela parou de falar. E Deus vai até ela. E eu fui. Meu esposo tinha saído para ir ao mercado. Ela mora na esquina da minha casa. E eu fui até ela. E quando eu cheguei na esquina, o marido dela estava consertando o carro. E eu falei, sua esposa está aí? E ele pegou e falou assim, tá. E eu falei, posso falar com ela? E ele entrou e foi chamar ela. Quando ela saiu, ela saiu dando na minha cara. Nossa. E Deus falou comigo que eu não ia revidar e nem tampouco me defender. Imagina. A esposa do pastor, dirigente de obra, apanhando no meio da rua. E a rua estava lotada de gente. E o meu rosto só ia para um lado e ia para o outro. E eu igual uma árvore balançando de um lado para o outro. Quando ela viu que eu não tive reação, ela entrou xingando. E eu gritei da rua. Falei, eu vim aqui somente te pedir perdão por amor à sua vida. E voltei para a minha casa. Meu cabelo estava preso, meu cabelo soltou. E eu vim amarrando o cabelo. Quando eu passei do meu portão para dentro, a gente tinha dois cajados que a gente usava para poder subir monte. Que a gente vai muito para a mata fechada. E quando eu fechei o portão, era o demônio de um lado falando e o anjo do outro. E o demônio falava para mim, pega esse cajado, volta lá, quebra o carro, faz isso, faz aquilo. E a minha mão tremia para eu poder pegar. E o anjo do outro, não. Entra e ora. E aquela briga espiritual. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ajoelhar, eu vou orar. E Deus vai fazer, Deus vai matar ela agora. Sabe aquela oração de feiticeira? Aquela oração maquinada. Tem muito na igreja. Sabe, foi eu. Naquele momento ali, eu entrei do meu portão até a minha sala. E eu falei, eu vou orar. E eu vou falar com Deus. E Deus vai mandar o anjo lá. O anjo vai matar ela. E todo mundo vai ver que Deus é na minha vida. E isso, aquilo. Quando eu ajoelhei, eu vi um pé até o joelho que ultrapassava o teto da minha casa. E descia uma voz e falava que eu, quando eu ajoelhei, eu ia pedir justiça. E na hora que ia sair no justiça, que eu olho assim, eu vi aquele pé imenso. E subia aquela perna até o joelho, que o joelho ultrapassava assim o teto. E eu sentei, olhei para o alto e eu falei. Olhei assim e aquela voz descia e falava assim comigo. Não peça. Aí eu falei, mas por que eu não posso pedir justiça? Eu sou tua serva. Eu subo um monte. Eu desço um monte. Eu faço jejum. Eu faço campanha. Tudo que o Senhor manda eu faço. Por que eu não posso pedir justiça? Naquela mesma hora, Deus me respondeu. Tu lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foi lançado na fornalha ardente por amor de mim. Tu lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi lançado lá por amor de mim. Tu lembra de João Batista? Perdeu a cabeça por amor ao meu nome? E tu quer operar milagres e prodígio, não quer passar nada por amor de mim? Eu sentei e só chorei. Eu não consegui ter reação nenhuma. Meu esposo chegou e eu chorava de soluçar. Só fui conseguir falar com ele duas horas depois o que tinha acontecido. Ele se irou e falou, vamos lá resolver. Eu falei, não posso nem pedir justiça, ainda mais querer resolver alguma coisa. Só que naquele dia era dia de culto. E eu tinha que dirigir o culto de libertação. Aí eu maquinando, eu vou dirigir o culto de libertação, eu já sei. Eu vou botar hino de adoração. Porque no início vocês perguntaram, você canta, né? Sim. Se você quiser que eu cante, o primeiro que parte em retirada é até o capeta. Porque nem ele aguenta ver eu cantando. Aí eu falei, eu vou botar o hino de adoração. Eu vou louvar o hino de adoração. Porque aí eu vou chorar e ninguém vai saber porque eu estou chorando. Porque a nossa igreja era em outro bairro. Só que Deus falou comigo, eu não quero o hino de adoração. Eu quero corinho de fogo. Eu falei, ué? Como que uma pessoa canta corinho de fogo chorando? Mas fui eu, obedeci a Deus. Eu louvava, dava oportunidade, saía, ia lá pra fora, chorava, chorava e voltava de novo pra pegar na direção do culto. Dormi uma semana na igreja de vergonha de voltar pra casa. Dormi enrolada na toalha da mesa de oração. Meu filho pequenininho ali junto com a gente. Uma semana depois eu voltei pra casa. Voltei pra casa, passando no bairro meio que escondida pra ninguém me ver. Porque eu estava morrendo de vergonha do que tinha ocorrido. Quando eu cheguei em casa, na época, era telefone. Não era celular. O meu telefone tocou. E era uma missionária me chamando pra fazer a minha primeira missão. E ela me ligou e falou assim, olha, eu estava aqui em casa. E Deus mandou eu te ligar pra te convidar pra ir pra... É uma cidade de Minas Gerais. Monte Claro. Pra gente ir pra Monte Claro fazer missão. E ela falou assim, posso comprar a sua passagem e você me dar o dinheiro na rodoviária? Eu falei, pode, pum, desligou o telefone. E meu marido, tá ficando maluca? Desligou o telefone na cara da irmã. Eu falei, eu não tenho um real. Eu e ele desempregado. A nossa igreja era pequena, não tinha dizimista. Então, antes que eu ia tirar dinheiro pra viajar. Eu falei, vamos fazer. Eu vou. Deus falou que eu vou e eu vou. Mas como, não sei. E aí eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, o meu estilo de roupa. Era saia até o joelho estilo secretária. E blazer. E Deus falou comigo que ele me queria com saia até o pé. Eu falei, como é que eu vou com saia até o pé? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar passagem. Eu falei, ó, Senhor, já que o Senhor quer, eu vou obedecer. Mas então eu quero tudo novo da loja. Eu não quero nada ganhado de ninguém, não. E eu ganhei sete saias. Eu viajei pra ficar sete dias. Eu ganhei sete saias. Eu ganhei uma sandália alta. Tudo nova da loja. Uma rasteirinha. Deus me levou no salão. Meu cabelo era cacheado até a cintura. Só que eu levava mais de uma hora pra pentear o cabelo na frente do espelho. E Deus falou comigo que eu não ia ter tempo pra ficar penteando o cabelo. Me levou no salão. Foi onde eu fiz a progressiva pela primeira vez. Também não gastei nada. E eu falei, Senhor, eu vou. Mas cadê o faz-me rir? É o dinheiro. A roupa veio. E Deus levou um irmão que era dono de um restaurante. Foi lá na nossa igreja e falou assim, ó, Deus mandou eu vir aqui e te dar esse dinheiro. Me deu, na época, em 2011, mil e quatrocentos reais. Em 2011 era dinheiro. Aí isso foi numa terça. Quando foi na quinta, ele voltou e falou, Deus mandou eu dar um valor e eu dei outro. Me deu umas quatrocentos e quarenta reais. E eu falei, se Deus mandar, tu volta. Pode voltar quantas vezes ele mandar. E ali eu fui pra essa viagem, junto com mais quatro missionárias. E a gente se dividiu lá com o pessoal. Só que a gente foi na cara e na coragem. A gente não conhecia ninguém. E levamos muita coisa pra distribuir. Arrecadamos muita coisa. Tudo mesmo Deus preparando. Porque tem excesso de bagagem? Sim. Quando chegamos na rodoviária Novo Rio, foi a comédia, né? Os crentes malucos, né? Que antigamente existia. Agora não tem. Que é um ônibus só pra bagagem. Irmão, diante de Deus. Quando nós chegamos, o supervisor veio e falou assim, ó. Vocês não vão ter como levar essa bagagem, não. Eu falei, mas nós temos que levar. Aí ele, não tem como. Vocês vão pagar excesso de bagagem. Falei, a gente só tá com o dinheiro da passagem. Não tinha. E quando ele passou um período e Deus falou, fica aí. Passou o horário da gente embarcar. A gente não pôde embarcar. Ficamos o dia inteiro. Quando chegou a noite, vem ele e falou assim, eu não sei qual Deus de vocês, mas o ônibus só vai sair com vocês quatro. Eu falei, esse é o nosso Deus. E a gente levou tudo. E quando a gente foi pra distribuir, separamos, encontramos uma igreja lá que nos acolheu. E fomos fazer, bater nas portas. E o pessoal lá é católico roxo. E eles não são muito de aceitar a oração, né? E a gente batendo nas portas, perguntando quem aceitava a oração. E eu junto com uma irmã, ela com a câmera. E eu cheguei dentro de uma casa que as irmãs tinham acabado de orar. E eu falei assim, poxa, eu não quero passar por cima da oração de ninguém, mas eu tô sentindo uma vontade tão grande de orar. Vocês deixam orar também? Claro, missionário, pode orar. E eu peguei e olhei pra moça. Ela tava sentada assim no quintal, no relento, né? Mas a porta da sala tava aberta e eu falei assim, eu vim aqui te apresentar Jesus. E ela falou assim, eu já tenho meu Jesus, olha aí. E era uma imagem na parede. Eu olhei assim, eu falei, e esse Jesus aqui é o seu? Ele tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, não pode fazer nada por você, senão ele já teria feito. Mas o meu Jesus tem boca e fala, tem ouvido e ouve e pode fazer alguma coisa por você. Ela falou, tudo bem, se o teu Jesus me colocar de pé, eu troco de Jesus com você. Eu falei, não, eu não quero o seu Jesus, eu quero que você conheça o meu, mas o teu eu não quero. E ela falou, eu falei, então tá bom, vamos orar. E eu fui pedir a irmã, eu falei, bota azeite aqui por favor e passei azeite nas pernas daquela mulher. E quando eu passei o azeite na perna daquela mulher, irmão, eu não orei. Eu olhei pro alto e falei, Deus, pelo aquele tapa na cara que eu levei lá no Rio de Janeiro, por amor ao seu nome, o senhor pode colocar essa mulher de pé? E aquela mulher levantou e saiu andando pra honrar a glória do senhor. A gente não sabe hoje o porquê que às vezes a gente passa aprovações. Mas mais na frente, você vai entender o porquê. Deus falou que ia me provar no fogo. E eu aceitei a prova de Deus mesmo sem saber. Passei uma humilhação. Passei uma humilhação.